Cara, e tu diria que viajar pra fora, assim, sem saber inglês nenhum e falar assim, ó, quero aprender inglês, foda-se, vou morar nos Estados Unidos. É uma boa tática, assim? Tu acha que a pessoa vai aprendendo a marra, não tem o que fazer? Então, eu tenho uma aluna que tá quatro anos nos Estados Unidos e a gente não fala. Porra. É. Eu tenho uma na Austrália que fala igual o seu Zé. Caralho. E eu tenho uma que foi pra lá, começou lá e um mês começou a aula comigo e agora ela fala. Então, assim, depende, entendeu? Mas, assim, você ir pra aprender na rua não espera o inglês de qualidade, entendeu? Você vai ter o inglês de rua, você vai ter o inglês... Porque, velho, que nem o que acontece com essa minha aluna, por exemplo, assim, ó, ela falava... Porra, hoje eu tive aula com ela. Ela fala... Tem uma palavra que ela fala que não era a palavra, né? E... Ah, tá, era... Tá, esqueci, foda-se. Mas ela falava uma palavra que, assim, quando ela falava era outra coisa, mas meio que no contexto eles entendiam, entendeu? Eles não te corrigem, velho. Por quê? Porque, foda-se. Eu não sou teu professor, eu não te conheço, eu não tô nem aí. Eu sei o que tu quer falar, tu falou errado, mas deu, entendeu? Então, o que que acontece? Tu erra e dá certo. Tu erra de novo e dá certo. Aí tu vai no mesmo lugar, aquela pessoa já sabe que tu vai errar. Ela nem vai fazer cara feia. Sim. E aí tu vai martelando teu erro. Entendeu? Aí o que acontece? Aí ela chega na aula, fala e eu... Porra, o que que é isso aí? Aí ela... Não, mas é assim? Eu falo isso aí há pelo menos três anos. Eu falei, eu acho que três anos estão te enganando, tá ligado? Que merda, velho. Acontece? Entendeu? Então, assim, agora... Quer... Pô, Everton, intercâmbio, vale a pena? Pô, vai caralho. Não existe assim, ah, tem dinheiro pra fazer intercâmbio? Vai. Nem gasta dinheiro comigo, nem com escola, nem com nada. Vai. Não sabe nada. No mínimo três meses. Nem vem. Fica um mês se tu não sabe nada de inglês. Tu vai só gastar dinheiro. E vai ter perdido tempo em sala de aula que tu podia estar fazendo turismo. Só. Entendeu? Tu vai se fuder. Se for um mês sem saber nada, tu vai se fuder. Um ano de aula comigo e intercâmbio de um mês, top. Volta em nível pré-avançado facilmente, tá? Facilmente. Não sabe nada. Quer fazer intercâmbio? No mínimo três meses estudando o dia inteiro. Não adianta, velho. É horas de treino, velho. Né? Consegue antecipar isso tudo? Você vai automaticamente aprender antes. Vai postergar, você vai demorar mais. É simples assim. É hora de treino. É tempo treinando, tempo treinando. Né? Então, não sabe nada. Vai em três meses. Mas pega um lugar assim, onde que tu consiga fugir de qualquer tipo de português. Entendeu? Isso. E acho que o importante também é estudar, né? Se for ir lá só viver e não estudar nada, não sei se... Não, é, não. É. Tem que ir pra intercâmbio de estudo. Isso. Isso, mas eu digo estudar em casa. Dedicar um pouquinho e tal, né? Mano, é tudo isso no final. Entendeu? Porque se tu for só pelo turismo, às vezes tu nem conversa. Por que tu vai no turismo lá, tu só... Tirar uma foto. Ó, e aqui, ó. Que nem os caras ali, os americanos, eles pegavam o celular aqui, botavam no Google, tiravam a foto, o Google traduzia o cardápio, eles escolhiam aqui. Entendeu? Já era. Falei até bom, porque eu não preciso ficar traduzindo pra vocês. Na época do Ciência Sem Fronteiras, que foi muito forte aqui na UFSC, todo mundo, tipo... Todos os amigos de todo mundo aí que conhece, foi pro Ciência Sem Fronteiras. A galera sempre falava. Ah, e o inglês pra cá? Só falava português, pô. Só tinha camarada lá, daí não falava inglês nenhum. É, pô. Até nesse meu intercâmbio aí de inglês de negócios, mano. Foi sem brasileiros. Porra, que raiva. Cara, daí assim, acabava a aula, eu acho, a aula é toda em inglês, né? Acabava a aula, a galera ia todo pra um bar e eu ia pro outro. Entendeu? Não, mano. Quando eu fui pra Cancún, pô, daí eu ficava, eu encontrava brasileiro e eu já ficava puto, pô. É, não, não. Falei, pô, eu saí do Brasil, eu quero vir aqui pra treinar inglês. Espanhol eu não tenho nem interesse em falar, eu não gosto da sonoridade, pô. Eu só falava em inglês, os caras vinham em espanhol. Lógico, né? E daí quando eu encontrava brasileiro, eu já ficava puto. Puto que pariu, pô, vamos fazer o passeio, só tem brasileiro, cara, queria falar inglês. É, não, eu vazava, vazava. Lógico, saía algumas vezes com isso, mas a maioria das vezes. Aí eu fiz um monte de amigo americano. E a maioria reclamando, porra, eu conheci um americano. Fala, eu ficava uns 10. Invadiu um bar lá, mano. Entravam de 50 caras lá. Daí botavam, porra, até trocar a música do bar, os caras ficavam puto. Porque lá tem, eles trabalham muito com gorjeta. E esses bar de universidade, de cidade universitária, quem vai trabalhar é tipo, o estudante que botou um nomezinho lá que ele quer trabalhar pra ganhar uma grana, tá ligado? Então, o bar não tem funcionário. Toda noite é só pessoas que vão lá pra ganhar a gorjeta, entendeu? Caralho, mano. Frila, é. Frila, frila. Brasileiro da gorjeta. Não dá porra nenhuma. Maluco, o bar é lotado. Os caras subindo em cima de balcão fazendo diabo. Os caras não ganhavam um dólar, mano. Aí é mal. Mano, aí o que aconteceu? Deu uma semana, falaram que a faculdade, daí os professores começaram, ó, gente, vocês vão nos bar, trabalha com gorjeta, porque eles não ganham nada. Mas é que lá não tem 10% daí, no caso. Não, é só a gorjeta que tu vai botando ali, entendeu? Meu Deus, cara. Daí, beleza. Daí começaram a dar, porque foi falado assim, mas ninguém dava, cara. Meu, os caras ficavam puto. Teve um dia que o bar lá, onde os caras sempre pararam de servir. Não? Sem dúvida. Não, vocês não dão um gorjeta, eu não vou servir mais. E daí os caras iam ficaram querendo brigar. Eu odiavo. Mas me irrita um pouco essa cultura da gorjeta, cara. Não, mas é normal, velho. Como assim, cara? Se tu fosse um garçom, eu ia amar. Porque, tipo assim, sei lá, semanticamente, talvez gorjeta significa algo que não é obrigatório, tá ligado? Tu entende? Tipo, ser obrigado a dar gorjeta. É, mas é cultural, né, mano? Sim. Mas aqui é o 10%, né? Vem embutido, tá ligado? Mas tu não é obrigado também. Mas lá tu também não é obrigado, né? Mas aí os caras param de trabalhar. É, aí foda-se. Eu só tinha que seguir exatamente, entendeu? Já que tu não tá me pagando. Quando eu fui, tipo, acho que num hard rock, assim, vinha... Sugestão de gorjeta. Sim, mas aí é um restaurante. É outro nível, assim. Mano, lá... Eu, sério, velho. Tinha quarta-feira. A quarta da cerveja é 50 centavos, mano. Aí tu comprava... Esquisitavos de dólar. Sim, lógico, né? Aí tu comprava o copo, pagava 1,50 no copo e já vinha com cerveja. Depois, cada refil era 50 centavos. Caralho, irmão. E os caras não me davam nem um dólar de gorjeta pros caras, tá ligado? Porra, é foda, né? Então, assim... Mas depois que eles souberam que era, né, tinha que dar, porque os caras não recebiam nada, mano. Aí a galera começou a dar, daí os caras eram um pouco mais felizes. E isso? Vai lá. Espanhol da frente também? Eu falo espanhol, mas tenho que praticar massa. Como eu não pratico muito, né, mas eu converso bem. Eu fui pra Espanha, esse tempo atrás, aí me mandei bem. Italiano, alemão, francês, mais alguns... Não, não. Eu comecei a treinar um francês aí, mas aí eu dei uma postergada. Mas vai também. Eu tenho o objetivo de falar sete idiomas. Tu já tá em três? Tô em três. Indo pra um quarto. Você já pode virar um diplomata? Ah, dá, pô. São sete, né? São sete. Tá, inglês, português, espanhol. O próximo vai ser francês. Ups, faço italiano, foda-se. Cinco, né? Cara, daí eu quero japonês. Japonês, eu quero aprender japonês. Aí você vai demorar um pouco. O japonês ou o mandarim? Não, o japonês. Eu quero o de Japão mesmo. Mas hoje em dia todo mundo não fala aí que a língua principal aí, pra tu saber, não é o mandarim? É inglês, mano. Sim, sim, não. Depois o inglês, né? Sim. É, mas... O chinês tá aprendendo inglês, velho. Todo mundo sabe. O chinês sabe que mandarim é um lixo. Então, tipo, é difícil, cara. É muito difícil. E aí, se você ensina mandarim, admita. É difícil pra caramba. É muito difícil. É muito fora da nossa realidade, mano. Então, assim, deixa eles aprenderem inglês que tá tudo certo. Acho que todas que usam o nosso alfabeto, assim, são mais de boa, né? É. Trocar o alfabeto já começou a fuder, já, velho. É muito difícil, mano. É muito difícil. É, porra. É... Dá, lógico, né? Não tô dizendo que dá. Mas não compensa pra business. As coisas são assim, mano. Então, é muito mais rápido eles aprenderem o inglês do que um cara de business aprender mandarim, entendeu? Ah, porra, a China tá bombando agora. Vou começar mandarim. Mano, daqui 10 anos você nem consegue conversar com esse cara. Já era. Entendeu? O business já era. Porque tu vai ter que adicionar outro fator muito grande pra tu aprender, que é o alfabeto, né? É, pô. Tipo, inglês, pelo menos o alfabeto, tu já sai sabendo, né? Sim. E eles tão aprendendo, né? Lá, os caras, a geração nova ainda já tá vindo tudo. Vim surfando nessa cadeira só pra pedir pra você se inscrever no nosso canal e deixar um like nesse vídeo. E aí E aí E aí E aí